Transformar a realidade social através da educação, além de promover o ensino para estudantes que foram afetados pela paralisação das aulas no período da pandemia do novo coronavírus. Assim, a campanha Livro a Livro tem proporcionado a muitos estudantes a oportunidade de aprofundar os conhecimentos. Em Teresina, uma das organizadoras do projeto ressalta como surgiu a ideia. Nós buscamos fazer essa conscientização através da realização de diversos projetos de cunho social, como é o caso do Livro a Livro. Por causa da pandemia, muitos estudantes estão sendo prejudicados, já que eles vão ter que fazer vestibular e Enem no final desse ano. Então, nós viemos com essa campanha com o intuito de auxiliar e dar uma oportunidade desses estudantes terem tanta chance de passar quanto qualquer estudante que esteja tendo aulas online no momento. Disponíveis em estações de distribuição como essa, os livros ficam disponíveis em estantes sinalizadas, com a presença do álcool em gel para a higienização das mãos. São livros de todas as disciplinas. A partir do momento que a cidade tem uma estação de distribuição, qualquer pessoa pode simplesmente vir aqui e pegar um dos livros, ou então doar também, se puder. Até o momento, aqui em Teresina, temos três estações de distribuição. Uma que é aqui no Carvalho Mercadão, do bairro Tancredo Neves. Outras duas nos bairros Parque Ideal e Alto da Ressurreição, que são no supermercado Carvalho Super.